No início do mês, um trágico incidente ocorreu nos arredores do Allianz Parque durante um jogo entre Palmeiras e Flamengo. Gabriela Nelly, uma torcedora do Palmeiras de 23 anos, foi atingida por estilhaços de uma garrafa em meio a uma confusão e, apesar de ser rapidamente socorrida e internada na UTI da Santa Casa de São Paulo, infelizmente acabou falecendo no dia seguinte. O caso tem sido objeto de uma intensa investigação policial, e hoje temos notícias de um avanço significativo. A polícia civil prendeu um homem no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que é suspeito de envolvimento na morte de Gabriela. O detido será inicialmente conduzido a uma delegacia local e posteriormente transferido para São Paulo para seguir com as investigações? As autoridades usaram as imagens da confusão para tentar identificar os suspeitos do lamentável incidente. A detenção do suspeito marca um passo importante na busca por justiça para Gabriela, mas a investigação ainda continua na tentativa de identificar outros envolvidos na briga que levou à sua morte. Continuaremos acompanhado e atualizando as informações sobre esse caso tão logo mais detalhes sejam divulgados pela polícia.